Abertura Os próximos dois anos poderão ser históricos para o hipismo português. Em 2011, Portugal garantiu já a organização do Campeonato da Europa da Juventude em saltos de obstáculos. Em 2012, poderá receber o Campeonato do Mundo de Atrelagem de um Cavalo. Não houve surpresas na Taça de Portugal de Derressage. Sem adversários, Mafalda Galizamentos e Tatanhã venceram e conquistaram o grande prémio. Viver fora de Portugal para cumprir o sonho. Duarte Seabra saiu de Portugal há três anos e é hoje um dos mais prestigiados cavaleiros de concurso completo. Planeta Equest foi saber o que mudou na vida deste jovem e como é viver longe da família. Os próximos dois anos poderão revelar-se um marco histórico para o hipismo português. Tudo indica que 2011 e 2012 serão anos de ouro em termos de reconhecimento internacional da excelência das organizações hípicas portuguesas. Já no próximo ano, Portugal vai receber o Campeonato da Europa da Juventude em saltos de obstáculos entre 4 e 10 de julho. Foi unânima decisão do Biro da Federação Equestre Internacional em atribuir ao nosso país a responsabilidade de pôr de pé um evento desta importância. Promovida pela Alubox, esta candidatura vitoriosa irá trazer à herdade da comporta centenas de jovens cavaleiros que são, afinal, a nata da futura geração do hipismo mundial. A comporta hoje é o lugar de sonho para mim em Portugal porque é o grande desenvolvimento turístico e de grande qualidade, alta qualidade. E, portanto, nós sabemos todos que a comporta vai ser a candidata de Portugal ao Raiders Cup de 2018. E, portanto, este Campeonato da Europa integra-se perfeitamente nesse projeto de desenvolvimento turístico desta região. E eu torno a frisar, é um projeto turístico, mas de alta qualidade, como nunca houve em Portugal. Depois da conquista do europeu, a Alubox decidiu colocar a fasquia ainda mais alta. E, no final de dezembro, apresentou a candidatura de Portugal ao Campeonato do Mundo de Atrelagem de um Cavalo. Esta proposta conta com o apoio de uma comissão que engloba a Federação Equestre Portuguesa, a Associação Portuguesa de Atrelagem, a Associação do Puro Sangue Lusitano e a Companhia das Lasírias. Com o calendário marcado para setembro de 2012, este Mundial de Atrelagem poderá vir a ser mesmo uma realidade nas famosas pistas da Companhia das Lasírias. Um elemento da Federação Equestre Internacional visitou já o nosso país e deu um parecer positivo à candidatura portuguesa. Caso Portugal vença, será a primeira vez que decorrerá no nosso país um Campeonato do Mundo nesta modalidade. Esta é a prova de que as nossas organizações de eventos hípicos estão, sem dúvida, ao nível das melhores do mundo. Muito frio, muita chuva, fraca afluência de espectadores é esta Taça de Portugal de Dressage que aconteceu na Sociedade Hípica Portuguesa. Com alguns dos principais cavaleiros de ensino ausentes desta Taça, não houve grandes surpresas nas vitórias das diferentes categorias. Apenas 27 conjuntos conseguiram apurar-se para a final, uma participação bastante fraca perante os 42 conjuntos que, em 2009, estiveram nesta prova. Sem qualquer adversário, Mafalda Galiza Mendes e D'Artagnan venceram no Grande Prémio, com um total de 138,75 pontos. Para uma das mais brilhantes cavaleiras portuguesas, ter concorrência é um fator essencial. O D'Artagnan hoje esteve muito bem. Ontem não esteve tão bem, pois o piso de aquecimento está muito mal com a chuva. Acho que este concurso também está marcado pelo mau tempo, ou é muito frio ou é muita chuva. Mas, no final, o resultado é bom. Ganhei a Taça de Portugal. Não tive concorrência, mas senti o cavale muito bem. Espero que para o ano tenha alguém, alguma alma caridosa que venha. Para a família Galiza Mendes, a vitória veio a dobrar. O irmão Rodrigo venceu com o Underbra na prova de ensino complementar, com 133,50 pontos. Depois da vitória no Campeonato Nacional, a conquista da Taça é o final perfeito para um ano recheado de vitórias. Campeonato e Taça, no mesmo ano, espetacular, primeiro lugar, ótimo. Esta, o Underbrau, podemos dizer assim, fazendo o paralelo, foi como o verdadeiro Underbrau e fez um push-up à carreira em ganhar duas provas. Seveu para cima. O nome diz tudo. Mas nada. Janet Jenny e Ufano classificaram-se em primeiro lugar em intermediário, enquanto Ana Mota Veiga e Ultrabela venceram sem oposição em paradressage freestyle. No ensino preliminar, montando o barlavento, Nuno Vicente levou a melhor. Já na prova média, o conjunto composto por Duarte Nogueira e Isaoto assinou a melhor prestação. Na categoria de ensino elementar, a vitória sorriu a Pedro Matos e Altiva. Para a Sociedade Hípica Portuguesa, encerra assim o ano das comemorações do Centenário, 12 meses recheados de grandes eventos equestres.